Nesse vídeo vou trazer dois alertas importantes sobre o curso Depilação Profissional. Se você tá pensando em comprar, eu te aconselho a assistir esse vídeo até o final para não se arrepender da compra depois. Olá, meu nome é Júlia e hoje eu vim te contar se realmente o curso Depilação Profissional funciona, se vale a pena e se é para você. Eu já quero deixar o primeiro alerta importante para você, que é, infelizmente existem vários sites por aí vendendo o curso Depilação Profissional de forma não oficial. E isso é um grande problema, porque você pode comprar e não receber o seu acesso. A única forma de conseguir comprar e receber o acesso de forma imediata é através do site oficial. E para te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário o link do site oficial. Através desse site você pode comprar tranquilamente. O Depilação Profissional é um treinamento passo a passo do zero, que ensina pessoas comuns a se tornarem profissionais na área da estética e conseguir criar uma renda de até R$ 10 mil por mês. Dentro do curso você aprende mais de 20 módulos completos para você estudar e se tornar uma verdadeira especialista em depilação, tem suporte para alunos, materiais de apoio bônus para aumentar seus ganhos e você ainda recebe um certificado de profissional ao final do treinamento. Eu tenho certeza que você está em dúvida se realmente o curso Depilação Profissional entrega o que promete. E sim, o curso Depilação Profissional funciona, e eu vou te provar isso agora. Veja os resultados dessas alunas aplicando as técnicas passadas dentro do curso. Percebeu o trabalho incrível que as alunas estão fazendo com suas clientes? E tudo isso só foi possível devido ao conhecimento que é passado dentro do curso Depilação Profissional. Lembra que eu te falei que tinha dois alertas? Então agora vou te falar o segundo. O segundo alerta é que a Depilação Profissional não é fórmula mágica. Todos esses resultados que você viu aqui, são de alunas que acreditaram no curso, mas fizeram a sua parte e fizeram acontecer. Para conseguir colher bons resultados com o curso Depilação Profissional, você precisa realmente levar a sério o conhecimento que tem lá dentro e para isso você tem que estudar e aplicar. Somente comprar o curso Depilação Profissional sem execução os resultados não vão vir. Então quero te deixar esse alerta para você não achar que esse é apenas mais um curso com promessas falsas. O curso realmente funciona. Mas para isso você precisa fazer sua parte. Depois de te provar que realmente o curso Depilação Profissional funciona, você ainda tem dúvidas sobre ele? Se sim, não tem problema, pois o curso Depilação Profissional tem uma garantia de 7 dias para você estudar e aplicar e caso não quiser continuar, você pode solicitar o seu dinheiro de volta sem nenhum problema. Então se você estava com medo, faça o teste durante 7 dias e veja se realmente é para você. Espero que eu tenha te ajudado a esclarecer suas dúvidas com relação ao curso Depilação Profissional. Caso ainda ficou com dúvidas pode deixar aqui nos comentários que eu te ajudo. O link do site oficial vai estar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Tome sua melhor decisão. Um grande abraço para você!